E aí, fazemos parte agora dessa gangue, Rodrigão. Sério? Beleza? Olha só, vou apresentar para vocês aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é o... Focão. Focão. Esse daqui, ó, é o Etezão, mas conhecido como Etevaldo. E esse daqui, ó, é o Duendão. Beleza? Ele parece o balde, né? Parece o balde basic. É, ele gosta de matemática, ó. Acho que é alguma mera coincidência aí, beleza? Ah, só... Seguinte, ó. Para fazer parte da gangue aí, ó. Tem que dar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, entendeu? Aí, ó, nossa gangue aqui... Vê a placa aí, o nome da gangue aí, ó. Ó, como que é aí? Floor Gang. Se quiser, a gangue do chão. Beleza? Porque a gente fica no chão, não é? A gente não anda no chão? Sim. Então é isso, cara. Por isso. Só isso. Nada mais que isso. Beleza? Nossa! O quê? Ele tá quieto, né? Ele tá quieto, ó... O ETzão, não. Esse daí é o... Duendão. O duendão. O duendão. Você tá quieto, hein? É o duendão. Vai ficar sentado no meio da rua. Isso aí você é atropelado aí, cara. Já, já, hein? Já passa um carro aí e dá ruim pra você. Aham. É. Deixa ele aí, né, Rodrigo? Aham. Aham. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, quem que tá lá? Ô! O balde? Não é? O outro balde? Vamos lá conversar com ele. Cara, você tá com problema na coluna, cara. Coitado. Olha só, olha como ele tá no mercado. Ixi, carregou muito peso, né? Vai, endereita esse corpo aí, rapaz. Que isso? Endereita aí, ó. Vamos lá. É. Ó, tá com o corpo torto. Bate nele. Ah, vai ficar achar ruim agora. Vai achar ruim. É pro seu bem, cara. É pro seu bem. Vai. Olha aí. Ô, Rodrigo, eu acho que ele é muito feio. Ele é muito feio. Por isso que ele anda com esse saco na cabeça. Não é não? Ah, sério? É. Uma curiosidade, Rodrigo. Uma curiosidade que tem nesse jogo. Não sei se alguém já percebeu, né? Mas não tem mulher aí. Não tem menina, né? É verdade. Só tem homem na cidade do Dud, cara. É cidade dos homens. Cidade dos homens. Cidade do Dud. É. Ah, é uma coisa que a gente ia fazer hoje, Rodrigo. Lembrei. O que a gente ia fazer. Nossa, nem deu estrela. Nem deu estrela? A gente ia tentar ir lá onde fica o ET, onde fica o OVNI, pra tentar ser abduzido. Será que a gente consegue? Ele fica ali na fazenda aí, né? Uhum. Vamos ver se ele consegue ser abduzido. Vamos lá, recruta. Nossa, vai pegar o carro. Lógico. Ei, táxi. Ei, táxi. Ei, táxi. Volte, táxi. Sou o menino do táxi. Vamos lá, o menino do táxi. Bora lá. Vamos ver o táxi. Se bem que isso aí não vem um táxi, né? É um... Você tá louco. Isso aqui eu não consigo andar. É um carro alugado. Aí, ali, ó. O bichinho ali, ó. Será que a gente vai conseguir? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ser abduzido ou é tudo palela. Ele é mais rápido. Ele é mais rápido. É um problema aí. Isso é um problema. Você vai ter que usar o... Como é que é? O The Flash lá? Rei táxi. Não, não. Rei táxi. Ixi, cara. Ele fugiu. Ah, será que ele vai voltar? Ele parou ali. Vamos ver. Vamos ver, Rodrigo. Agora é a hora da verdade. Você não consegue ser abduzido. Fica paradinho aí. Aí. Ah! Olha que legal! Aí. Era verdade, Rodrigo. É. Você consegue dirigir agora, ó. Ah, não tô conseguindo. Aí. Dirigir o disco voador. Dirigir o disco voador. Por que que é o R? Não sei. Pra ver o disco. Mas, ó. Aí, vamos deixar esse negócio aqui mais alto, né? Olha. Será que não consegue ir na área 51 com ele? Ia ser no laptop. Mas eu não tô conseguindo virar ele. Não. Será que é o R que vira? Cadê o R? Não sei. Não sei. É difícil controlar essas coisas, né, Rodrigo? Ih, pai. Ah, a coisa aqui, ó. Ela conseguiu? É a coisa aqui que vira, pai. Ah, tá. Beleza, então. Tá, vamos dar um rolê por aí. Ah, vamos tentar ir lá naquele negócio lá que a gente queria ir no vídeo passado. Ah, tem outro. Tem outro. Sabe o que eu tô falando? Hum. Que tem lá do... Quero entrar na área 51. Não, sabe? Cadê o mapa? Ah, não consegue ter o mapa, né? Vamos ver o mapa aí. Ô, porta-aviões. Mas ele não vai... Será? Bom, vamos testar. Vamos testar. Vamos ver, vamos ver. Calma aí, vamos marcar ele, né? Vamos marcar. Marca aí. É esse, Luiz? Não, é pra cá. Aqui, ó. Nossa, é longe. É longe. É longe. É longe, a caminhada é longe. Mas a gente vai conseguir. Tentar. Vamos tentar. A gangue do chão não tá mais aqui? Não. Acho que ela ficava por aqui. Vamos embora. Meu Deus do céu, Rodrigo. Você vai estragar o nosso descovador. Rodrigo do céu, você não tá enxergando o descovador? Vira! Ele tá batendo, Rodrigo. Nossa, vira! Ô, Rodrigo. É um barbeiro. Não. Tá no tempo do descovador, Rodrigo. Ele cai. Hã? Ele dá uma caída. Ele dá uma caída. Dá aqui, ó. Eu vou vir aqui na água, ó. Ah, na água ele não consegue passar em cima da água? Vai na água, ó, ó. Ele cai, ó. Verdade. Então vamos pra área 51, então. É, pai. Ele começa a cair. Não pode. É mais fácil pra área 51, então. É, pai. Vamos ver. Ele atravessa esse negócio aqui? Óbvio que não. Ah, a parede ele atravessa. Será que eu posso abduzir, galera? Não sei. Acho que não, né? Não faço ideia. Cara, você não tá conseguindo controlar esse treco. Pai, é difícil. Não tá conseguindo controlar o negócio. Vai, Rodrigo. Acelera esse trem. É difícil. Ela tá de noite. Não vai, não vai abduzir o cara aí. Eu matei o cara. Você mata. Mas aí, a polícia tá atrás de você agora aí. Não tem problema, pai. Os caras tá a pé. Você tá com uma estrela. Ah, os caras tá a pé. Os caras são uma banana. Você viu que você... Você tem que... Ah, como que faz pra arrumar o... Não tem como arrumar esse? Ah, aí. Tem. É ali do outro lado. Tá, vamos. Vamos parar de ir de graça agora e vamos lá, Rodrigo. Agora chega de bater. Eu sei que você tá batendo aí de... Moço, para. Ah, por favor. Ih, a polícia tá aí, ó. Tá atirando, ó. Eu vou tentar despistar. Ah, uhum. Conseguiu bastante. SQN. Ah, a polícia, Léo. Ah, será que eles vão conseguir pegar a gente? Consegue, né? Oxi, como? Como? Você tá aí, ó. Boiando aí, ó. Ao invés de você fugir, você tá aí, ó. Pai, não é fácil. Dê de melhor. Aí, ó. Já era. Vai ser preso. Boa em nada. Ih, vai acabar os nossos planos de ir para o 51. Controla melhor, pai, então. Não dá pra você ir, Rodrigo. Ainda bem que eu tô destruindo as árvores. Ó. Então, aí, arruma. Agora eu não tô escapando. Eu vou ter paz agora. Ah, aí, escapou. Beleza, agora chega de graça e vamos lá, vamos lá, de verdade, Rodrigo. Vamos lá. Vou tentar. É, devia, devia voar mais alto, né? De, ó, se devia, pai. Mas tudo bem, né? A gente vai dar um desconto. Ah, tá me zoando. Por quê? Tem água aqui. Ué? Você não precisa andar pela água. Nossa senhora, gente. Rodrigo, você não passou pelo teste de ET. Mas eu sou um. Você não é um bom ET, hein? Mas eu sou um. Onde tem que ir? Pra ponte, pai. Tem que pegar a ponte vermelha. Mas é por aí que vai? Eu vou marcar a ponte. Primeiro, tá marcando o lugar errado, né? Sim. Primeiro que é pra... Como é que eu vou marcar a ponte? É, você tem que marcar a ponte primeiro. Senão eu nunca vou chegar, gente. Tá, beleza. Aí, tá aí perto do carinha aí, o Bindo. Conhece o Bindo? É aquele carinha, gente. É, o carinha, o terceiro... É o terceiro cara que a gente vai poder jogar ele. É, o terceiro cara. Não sei quando, né? Já faz tempo já que tá prometendo esse cara e até agora nada, né? Mas é o tal do Bindo. Bindo, nunca ouvi esse nome. Nem eu. Uh! Uh! Pai do céu, loucura. Ah! Ó, tá precisando de madeira? Tá precisando de madeira. Aí, ó, gente, é lenhador, entre aspas. Ó. É um ET lenhador, pai. É. Vamos lá, Rodrigo. Conseguindo dirigir o trem aí, finalmente. Vamos ver se vai conseguir passar a parte. Calma, calma, calma. Uh! Agora você vai marcar outro lugar, né? Vai marcar a área... A área 22. Não, não é... Ah! Sempre tem coisa errada. Calma, seguindo. Uh! Vamos lá. Área 51. Vamos ver os nossos amigos. O problema é saber. Ele é autossuficiente para atravessar aquilo? Não sei. Vamos ter que descobrir. Uh! Vamos descobrir a hora que chegar lá. Se a gente conseguir chegar lá, né? É. Primeira coisa, primeira coisa é conseguir chegar lá. E atravessar a ponte. É. Porque a ponte, ela é meio... Hoje, é uma pena ele não passar em cima da água, né? Uma pena. Ele é voador, gente. Pois é. Calma, que aqui tem que ter cautela, pai. Tudo bem, tem que ter cartela aí. Calma. Ai, muita calma. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Ah, ali é um negócio de... Ah! 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 Nossa, Rodrigo. Ai, chegamos numa cidadezinha aí. Ui! Au! Ai, ai! Ai! Ixi, que pancada. Se der legal, sabe o quê, pai? Ah? Se desse pra ver ele aqui, né? É, ia ser legal, né? Ia ser top. Ver o nosso amigo aí... Jack. Dentro do... Você deve estar se perguntando também. Por que a gente tá de Jack, né? É, porque a gente formatou o computador e perdeu os salvos. E perdeu toda a missão que a gente fez. É por isso. Tem que pegar a ponta de novo? Você tá voltando pra trás ou tá indo pra frente? Eu tô indo pra frente. Tá indo pra frente. Beleza. Calma. Calma. Muita cautela. Vamos lá. Muito bem. Essa ponte é bem comprida. É bom. Bem comprida essa ponte. Não é, Rodrigo? Aham. Ela é muito comprida essa ponte. Então temos que ir muito devagar. Sabe como é que é, pai? Como que é? Da fazenda... Vou contar a história desse alienzinho aqui, ó. Conta a história do alienzinho que eu tô muito querendo ouvir. Ele era um alien. Ele vivia na fazenda colhendo... Colhendo... Milho. Milho. Soja. Aqui, ó. Aqui, ó. Chegamos aí na bagaça. Vamos ver, Rodrigo. Será? Calma. Ele tá no máximo? Tá. Tá. Tá, ele tá no máximo realmente. Sobe mais, amigo. Oh, não. Ah, tem um avião ali, Rodrigo, uma impressão minha. Não, pai. Olha ali na frente. Vai reto. Ah, sabe aquele aviãozinho ali? Uhum. Aquele ali que você consegue chegar lá no... Aham. Lá naquele negócio lá dos aviões lá. Mas vamos tentar aqui. Ah, lá, pai, pai. Vamos ver. Será que consegue? Vamos ver. Acho que sim. Vamos ver se vamos conseguir. Ah, lá, pai. Vamos ver. Ah, lá. Ah, aí. Ah, ele pega do mesmo jeito, ó. Acho que não pode relar. Ah, pode ser. Ih, agora lascou. Lascou-se tudo. Ah, agora eu quero ver você fugir. Agora eu quero ver. Simbora, meu. Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Ó. Nossa, ó, eu tô viajando, pai. E daqui tá fazendo uma viagem muito bacana. É. Tô vendo, bastante bacana, tá? Vai, vai, vai tá água. Vai tá água. Vamos ver. O que vai acontecer, Rodrigo? Ele vai afundar, pai. Vamos ver. Vamos testar. Vamos testar se vai. Não, ele vai, ó. Olha, ele vai cair, ó. Ah, mas ele levanta. Uh, será que tá pra ir ainda aí dentro? Ah, ele podia ir mais alto, né? Ah! Tá escapando. Pelo menos tá escapando. Cara, essa é muito top se desse pra entrar aí dentro. E aí, ó, escapando. Vê se não tem alguma parte mais baixa que esse navio aí. Lá atrás, na vila. Ah, que aquela ilha lá? É, eu acho que dá pra ir lá, né? Cadê a ilha? Aqui, ó. É isso aí, Lili? É, não é ele. Aqui. Aqui? É. Chamei de ilha, assim, querendo. Nossa, até agora eu não escapei. Mas tá claro. Escapei. Aí, escapou. De cinco estrelas. Pois é. Esse alien é muito da hora. Muito da hora. Vai, vamos lá. Vamos continuar andando a nossa viagem. Ele não sei se ele alcança. É, vamos testar, né? Parece que ele tá parado, né? Parece. Ah, mas não tá, não, ó. Chegamos. Não dá. Ele não alcança. Só que ele não consegue subir. Ele não tem capacidade pra subir no alto. Não. Me decepcionou. Ah, que isso, cara. Chegamos aqui, ó. Olha, olha só, cara. Que top que é aí. Primeira vez que chegamos, só não entramos. Primeira vez que chegamos perto. Só que precisava voar mais alto esse troço. Amigo, voa mais alto. Ai, não dá pra entrar aí dentro? Ai, ai, ai. Esse buraco aí, ó. Tenta entrar nesse buraco. Sai. Vou continuar com ele. Não, entra lá primeiro. Ah, não entra aí? Tem a parede invisível. É a parede invisível? Oh, não. Oh, não, 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 não. Tem uma escadinha aqui pra nós subir? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem, 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 tem. Ah, aqui é o fim do mapa. Ah, tenta apertar esse do carrinho aqui. Aperta esse aqui, ó. Oi, pai. Aperta isso. Não, calma. Tem que ir aqui. Não. Não vai. Tem que vir mais... Tem que ir. Tenta ir do lado ali. Ele vai ali do lado? Não, eu acho que ele não tá indo por causa que eu tô no fim do mapa. É, então. Agora sim, prefiro. Calma, vamos vir pra cá, ó. Por causa que aqui não é o fim do mapa. Tá, vamos ver agora. Tenta. Para. Não vai. Não vai. Oh, não. Não, gente. Chegamos perto, Rodrigo. Chegamos perto. Hoje chegamos muito perto. Para. Ele morreu. Ele morreu, hein. Então, mais sapatos, deixe o like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com amigos seus. Vai ver tudo no meu canal. Tá até chovendo por causa que a gente não conseguiu, né, pai? Não conseguiu. Mas chegamos perto, Rodrigo. Pelo menos hoje a gente andou de. Andou de. De ali. De disco voador, né? De disco voador, é. Andou de disco voador. Beleza. Sim. Fui. Então, tchau. Valeu, tchau. Fui. Fui.